Pi é o pitch, é o nome do cara, não precisa falar, porque tu já ouviu, é o Pi é o pitch Tá no pentão, fica de bato, capoto, 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 capoto no chão Tá no pentão, tá no pentão, fica de bato, capoto, capoto, capoto no chão Essa é a danção só de cachorra, vai, tá no pentão Tá no pentão, tá no pentão, tá no pentão, tá no pentão, capoto no chão Tá no pentão, 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 capoto no chão Pi é o pitch, é o nome do cara, não precisa falar, porque tu já ouviu, é o Pi é o pitch Puta que foi, ahááá Fica de 4 cabons no chão Ta na pentão Ta na pentão Ta no pentão Tá no que é tão P.L.P.T. É o nome do cara Tu precisa falar Porque tu já ouviu É o P.L.P.T Puta que pão